Vou falar Fazer uma canção de amor pra ela Fazer uma canção pra ela me amar Com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde. Começa mais um bom de papo aqui pela TV Tribuna SBT. Gostaria de te agradecer pela grande audiência. Você sabe que todos os dias, depois do Ronda Geral, começa o bom de papo. E a gente agradece aí por você abrir as portas da sua casa pra que a gente entre todos os dias. E hoje, com o Fábio Flores... Muito boa tarde, Rocine Macedo. E sua voz de pérola. Também a banda CP e Brothers. Isso aí. Tamo junto. Não vou zoar, não, porque a última vez foi. Marcos CP, o grande Tite e Raimundão. Raimundão Capino Quintaz. Hashtag Apele Geral. Apelei Geral. Apelei Geral. Hashtag Apelei Geral. Raimundão. Continua. Contrate a banda CP e Brothers pra ajudar o Raimundão. Também. Desemprego é a pior coisa na vida de um homem. Não, Raimundão. Tem outra coisa pior. Chifre. Chifre é pior. Vai estar na frase da Semana da Veja. Desemprego é a pior coisa na vida de um homem. Raimundão. E eu ia esquecendo, eu ia esquecendo também o Toinho. Sou eu, bençatinho. Deus te abençoe. Ô, tio, você tá elegante hoje, o que aconteceu? Ah, cara, é porque agora eu estou vestindo Lays Elizeis. É. Em Paris tem a Champs Elizeis, onde você compra roupas de marcas, grifes. E na Grande Vitória você compra na Lays Elizeis, no Shopping Mochuara. É, olha, só em Cariacica. Tô bonito, Fábio? Tô legal? Tá muito bonito. Shopping Mochuara, inclusive tem um karaokê que é lindo, nos sábados. Ah, você faz o karaokê lá do Shopping Mochuara. Então, a gente começa o Bom de Papo hoje. Vamos falar de música sertaneja. Todo mundo aqui gosta, eu gosto, você de casa gosta. E a música sertaneja tá crescendo muito no nosso país. Cada vez é o sertanejo universitário, aquele negócio. E tem muitos sertanejos aí de Minas Gerais, uai. Ué. É, cantores sertanejos de Minas Gerais, duplas sertanejas e tal. E aí eu lembrei da história de um mineiro que queria ser cantor sertanejo e procurou empresário. Porque você, pra ser cantor, pra ser artista, de um modo geral, você tem que procurar um empresário. Um empresário muito bom, um empresário que já tinha lançado artistas nacionais de sucesso. Esse mineirinho foi procurar esse empresário. Chegou lá e disse, uai, eu gostaria de cantar música sertaneja nos programas nacionais, senhor. Aí ele disse, olha, é o seguinte, pra contratar você aqui pra o nosso cash, nós temos algumas exigências. E qual é as exigências? As exigências é o seguinte. Primeira, você, cada show que você fizer, 50% é nosso. Quer dizer, fica metade e a gente divide. Não tem problema, a gente divide. Agora sim, se você ganhar dois aviões, você dá um pro escritório, dou, dou na hora. Se você ganhar dois carros, você dá um pro escritório, também dou, dou, sim, senhor. E se você ganhar, assim, dois apartamentos na beira da praia, você também dá um pro escritório, dou, dou, sim, senhor. E se você ganhar duas galinhas, você dá uma pro escritório, não, 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 não dou, não. Mas peraí, se você dá a metade do show, dá dois aviões, você dá um pro escritório, um apartamento pro escritório, um carro pro escritório, por que você não dá uma galinha se você ganhar duas galinhas? Ah, porque a galinha eu tenho, uai. Oxê. Cara, só tem a galinha pra começar a carreira. Só que esse cantor sertanejo, que é o nosso convidado de hoje, tem avião e tudo, cara. É. Que coisa, hein. Vamos conhecer o cara que já tá fazendo sucesso no Brasil todo aí. Ele, direto de Minas Gerais, uai. Eduardo Fabri. Eu sou o estupim da bomba E é você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encorcha esse fogo em mim Legal, Eduardo Fabri, o nosso bonde de papo de hoje aqui na TV Tribuna SBT. Obrigado pela presença. Rapaz, eu que agradeço pelo espaço aí, viu? Sucesso. Você é de que cidade, Minas Gerais? Como é o nome da cidade mesmo? Quartel Geral? Sem zoeira, sem zoeira. Quartel Geral, isso mesmo. Centro-Oeste Mineiro. Onde é que fica? Perto de que cidade? Fica perto de Abaité, Divinópolis, Martinho Campos. Ah, Divinópolis. Fica perto de um carnaval muito famoso lá em Abaité. Inclusive um dos melhores de Minas Gerais. Cidade fica ali encostadinha em Abaité. Mas moro em Belo Horizonte. Então você mora em BH. Isso. E aí, cara, como é que é esse trabalho? Que trabalho é esse aqui? É o segundo CD, terceiro? Então, na verdade, rapaz, a vida inteira foi música, né? Acho que na barriga da mãe já tocava lá o violãozinho. Mas tive várias formações de dupla, não deu certo. Questão de empresário, questão de patrocínio mesmo. Quer dizer que você já foi dupla? Já, já tive dupla. Quanto sertanejo, quanto começa? Você começa com a dupla? Rapaz, eu acho que é meio por aí, né? Depois é a tal da ganância, né? Aí eu não quero mais dividir, né? Aí depois eu começo a dividir tudo. Rapaz, eu vou fazer carreira é sola, agora não vou dividir nada, não. Quanto é dupla, divide mulher também, Eduardo? Às vezes, sim, né? A própria não, lógico, né? Mas aqui, falando do trabalho... Ó, peraí, mulher igual a carro, tem a mulher própria e a mulher imprópria? Como é que é? É a mulher própria e a mulher dos outros? Para alguns, né? Tá, mas vamos falar do trabalho aí. Vamos lá. Então, como eu te falei, problema com o empresário, enfim, a dupla acabou. Aí você vai me lançar em carreira sola? Isso, eu vou tentar carreira sola aí. Aí eu tô com esse trabalho novo agora, rapaz, recentemente. Rapaz, tá sendo lançado aí, hein? Acho que, se não me engano, dia 20 já lançou? Dia 20 foi lançado o clipe da música de trabalho, que é o número 3. Dia 20 de maio foi lançado? 20 de maio. Aí agora, em junho, tá estourando aí. Tá indo, já tá com, se não me engano, mais de 20 mil acessos já, cara. E o que é que você pretende inovar para abrilhantar o segmento sertanejo? O que é que vem de diferente no trabalho do Eduardo Fabri? Então, a carreira sola? Isso. Deixa eu te falar. É o seguinte, o sertanejo teve uma época que fugiu um pouco da linha do sertanejo, eu acho. Essa questão do arrocha, misturando com funk e tal. Tipo assim, o artista tem que estar agradando o público, em geral. Com certeza, né? Assim, eu tô, graças a Deus, teve uma dupla aí que voltou puxando esse romântico, o sertanejo de verdade, que chama Henrique Juliano. Então, peguei mais ou menos essa linha, que é o romântico de verdade, e toma aí, rapaz, inclusive a música de Fernando Cris. É o sertanejo de sofrência, então? Por aí, por aí. No chifre mesmo, o cara que leva chifre e fica doido pra, né? Cura, né? A música sertaneja cura, né? Quando o cara tá... Cura, rapaz. O Fabio sabe bem disso. Eu acho que ajuda o cara pra beber cachaça, né? Parece que aquilo passa, esquece, eu acho. Mas é bacana, eu acho que o sertanejo tem dois caminhos, tomar cachaça e montar uma dupla sertaneja. Ou montar uma dupla sertaneja e tomar cachaça. Que é o caminho que eu procuro. Rapaz, diz que lá em Goiás, assim, ó, o cara chega em casa, pega a mulher dele com outro cara e mata a mulher, faz duplo com o cara. É, exatamente. É o corno goiano. É o corno goiano. Porque existem vários tipos de corno, você sabe disso, né? É? O corno caixa de marcha é o mais famoso dele, né? Como é que é? Como é esse? Não, é aquele que leva chifre da primeira mulher, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, e não aguenta mais não. Passa a marcha ré e vira batola. Agora o corno de verdade é aquele que chega em casa, rapaz, vê a mulher com o outro em cima do sofá, chega, peraí, vem do sofá, vai assim, pronto, eu quero ver agora. Não, é aquele outro que, eu vou te matar, eu vou matar esse sem vergonha que está em cima de você. Ela diz, calma, você vai matar o pai de seus filhos, para com isso, rapaz. Tem vários tipos. Se a gente for falando sobre tipo de corno, não vai ter entrevista sua, não, vamos falar só sobre corno aqui. Fica aí, faz me que me entendo. Essa experiência, eu vou dizer uma coisa, eu tenho, eu sou um cara que eu gosto desse negócio. Cada um com seus problemas. Mas, vamos falar do teu trabalho aí, cara, você está viajando o Brasil todo para divulgar o teu trabalho, está aqui no Espírito Santo agora, mas daqui você vai partir para outros estados e... Pois é, a gente começou em Minas Gerais, lançando o trabalho, que é recentemente, esse trabalho está muito recente, acabou de sair do forno e o Eduardo Fábio, como tinha te dito, acabou a dupla, já logo engrenei esse trabalho solo, tem um ano e pouquinho, fazendo um ano agora, por aí, se eu não me engano. A gente lançou em Minas e está pegando um pedacinho do Espírito Santo também. Vamos fazer o seguinte, vamos botar música nessa conversa, pega a viola aí, para a gente conhecer logo um pouquinho da música. Deixa eu ver se... Você vai tocar um pedaço da música de trabalho, como é que é? Pode ser, vamos fazer, eu sou a Se Amar Você, que é a música de trabalho, a música do hip. A mim não, pelo amor de Deus, eu sou casado, não tem esse problema não, você quer me amar não. Se bem que a gente se amar, amor de amigo, não tem problema, não é, Fábio? Exato, a gente se ama. A gente se ama, vai para lá, Fábio, estou fora, não te amo nada. Mas eu te amo, tio, relaxa. É amor de criança, é outra coisa. Vamos lá. A gente vai encerrar esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais a doada do Fábio, vamos ouvir um pouquinho da música dele aí. um passo-tempo, um passo-dia, outra noite é a mesma agonia, e faça sol. Está chegando o dia dos namorados e para você que ainda não comprou o presentão, vai uma dica da Vivo especialmente para você. É ou não é, Toninho? É verdade. Vivo intensamente na velocidade 4G com o novo modo em Huawei 4G Wi-Fi da Vivo. É, o Wi-Fi é muito fácil de usar. É só plugar numa entrada USB e pronto. Você já tem na hora a conexão 4G para até 10 aparelhos. Computador, celular, tablet. São 10 aparelhos conectados ao mesmo tempo com 4G da Vivo. Líder absoluto em 4G no Brasil. Aproveite tudo isso por apenas R$ 99,00 no plano internet imóvel 6 gigas. E ainda ganhe o dobro da franquia de internet por um ano. Passe agora mesmo na ComCenter, no Shopping Vitória, Mestre Álvaro, Norte Sul, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Shopping Mochuara e também Serra Sede, Campo Grande, Linhares e Cachoeiro. Vivo, conectados, vivemos melhor. Por isso eu vou na casa dela, iai, falar do meu amor pra ela vai, tá me esperando na janela, iai, não sei se vou me segurar. Legal de volta aqui no Bom de Papo pela TV Tribuna SBT e hoje o Bom de Papo é Eduardo Fábio, grande cantor sertanejo, que agora tá se lançando aí em carreira solo. Eduardo, quando você tinha a dupla, você já tinha vindo fazer show aqui no Espírito Santo? Não, com a dupla não. A dupla o foco foi mais Minas Gerais e São Paulo. Por conta de empresário mesmo, de escritório, de investidor, né, o Espírito Santo, porque hoje o escritório, o escritório não, mas o investidor é daqui, o empresário é daqui, é o parceiro, o parceiro de coração, até agradecer, Isaac, RN Produções aí. Isaac da RN Produções, que é uma figuraça, meu amigo. Então, quem tá me representando aqui no Espírito Santo. Isaac é o cara. Ah, então você tá bem acompanhado, cara, com certeza. Rapaz, tem uns negocinho meio errado aí, mas vamos passar por cima aí, vamos ficar só entre nós. Senão a gente acaba mais um casamento. Brincadeira, Isaac. Isaac, você acompanha com o Frank Aguiar, você quer o quê? Tem que ter coisa errada. Frank Aguiar com esse negócio de mulher, meu amigo, é complicado, o cara já casou 200 vezes. Ele já pegou uma produtora desse programa e dois câmeras. Mas não foi aquele cinegrafista que tem fissura anal, não? Foi por causa dele. Agora, a maioria dos cantores sertanejos tem história triste, né? Começou muito pobre e aí, através da música, você também veio dessa linhagem aí? Sim, sim, da família muito humilde. Sempre trabalhei, né? Serviço, servia de pedreiro, trabalhei na roça e acho que, tipo assim, não é nem todos, né? Todo mundo usa, às vezes tem neguinho que usa isso aí pra meio que... O CP foi cobrador de ônibus. Só sertanejo tem história triste e aí Raimundo aí, pô. Raimundão tá pedindo emprego até hoje. Campanha à toa, pô. Capinando quintal. Capinando quintal, Raimundão ali. Eu nunca vou querer ser cantor sertanejo. Por quê? Tem que levar chifre, é ruim. Rosino, outro detalhe que você talvez não tenha visto daí é a bota desse cara. Só a bota é um apartamento na Praia da Costa. Gostaria muito aqui que o nosso cinegrafista pegasse esse detalhe aqui porque olha a bota do cara. isso foi feito da cobra lá da Índia, né? Porque não pode ser uma cobra do Brasil que tem um... Rapaz, isso é presente do Isaac, hein? É presente do Isaac? Pra cobrar dele, hein? Rapaz, que bota bonita, cara. Gostei, gostei. Bacana mesmo. Tá uma piada de bota, mas não pode se contar nesse horário. Não, é... Tem uma história que o cara... Dois, uma dupla sertaneja, né? Chegaram e iam no carro, aí pararam, desceu a segunda voz, né? Desceu, aí começou a fazer xixi. Para aí que eu quero fazer xixi. Aí parou, começou a fazer xixi. Aí disse, mas rapaz, é bom demais, né? A gente fazer xixi no que é da gente, né? Eu disse, o que foi? Você comprou essa fazenda? Não, rapaz, a minha bota. Eu tô fazendo xixi em cima dela aqui. Eu sei de uma assim, ó. Os compadre pescando pra tirar a bota bonitinha de lá e tal. Parece uma onça, rapaz. Aí, vamos embora, compadre. Vamos embora. Pera aí que eu vou calçar a bota. Rapaz, você acha que vai correr mais que a onça? Não, quer correr só mais que você. É inteligência. Mais que a onça, não. Então, é isso aí. Agora, quais foram os cantores sertanejos que, assim, te inspiraram no início da tua carreira aí? Então, é... Trio Parada Dura, João Paulo e Daniel, João Mineiro e Merciano. Raiz mesmo, né? Você gosta da raiz, né? Tunique e Tinoco. Mas você falando que... Você tive um... No começo, um passado assim, que ralei muito e tal, esse negócio. sempre foi assim, sabe? Não, vou voltar naquele assunto, não é todos também. Às vezes, alguém usa isso, sabe? Para meio que... Galera meio que... Fazer marketing, né? É, pode ser. Os caras que vieram aí, família rica e faz marketing. Tem uns malas, né? Tem uns caras que fazem isso mesmo. Tem por quê? Usa e engana o povo, né? Não, queria saber o seguinte. Zezé de Camargo e Luciano é Mirosmar e Wilson. Qual é o seu nome de verdade? Eduardo. Eduardo mesmo. E o sobrenome? Por incrível que pareça o meu nome, Eduardo Campos Costa. E o Fabre é... O Fabre é porque é chique? Aí você botou como nome artístico? Rapaz, Fabre é coisa do Isaac. Tudo é coisa do Isaac. É o cara do avião dele. Ah, o Isaac que deu o nome, Fabre? Vamos montar esse nome, esse projeto novo, Eduardo... O Costa já existia, né? Já existe, né? Aí ficou... Não vou colocar a Fabre, Você não queria botar Eduardo Frente, né? Porque ele também não dava. E você chegou a cantar com o Bichão Teló, isso é... Isso. Era na época da dupla? Sim. É. No projeto passado... A dupla você fazia a primeira voz, né? Primeira. João Paulo e... A segunda voz você demitiu o cara porque o cara era igual a Marrone, só fazia... Ou ele morreu, né? Porque é uma tendência também. Ou ele morreu. Não, o cara era muito bom. Como era o nome da dupla? João Paulo e Eduardo. Cara, a gente rodou bastante. São Paulo, Paraná, Minas. Acho que, tipo assim, acho que Deus tem um propósito na vida da gente que... Quando você falou Deus, achei que o cara tinha morrido, igual a João Paulo da dupla, João Paulo da... Eu pensei até que fosse o próprio João Paulo. Eu acho que não foi, aí a gente teve... Assim, a gente gravou DVD com o Michel Teló, divulgou no Brasil inteiro. Infelizmente, não deu certo. Acho que era pra ser Eduardo Fabre. Eduardo Fabre que agora tá... Deus, vamos lá, gente. Agora, me diz o acordo dessas andanças aí. Tem alguma história engraçada que aconteceu aí, além do... Rapaz, sempre tem. Mas quer ver? Uma engraçada... Uma engraçada, né, cara? Como é que você caba o show no meio do show do nada? Tá beleza, eu sou o João Paulo e Eduardo na época de dupla. Olá, tranquilo. Começou o show. Dez minutinhos de show. Para o show, para o show. Para o show, como assim, gente? Dez minutinhos no máximo, então. Mas o que que tá acontecendo? O óleo diesel do gerador de energia tá acabando. Vai pra você ver, gente. Isso no meio do show na exposição. Bati no boom da bateria, a energia fazia isso. Falei assim, meu Deus do céu. Tá acabando o show, todo mundo juntando, enrolando cabo. Vambora, gente. Vambora, vai pra você ver. Não vou falar o nome de cidade, não quero me comprometer. Mas pense nisso. Acabou o óleo diesel. Acabou o óleo diesel. Então, você que tá em casa, presta atenção. Olha pra você ver. Cantor sertanejo é igual a caminhão. Quando acaba o óleo diesel, ele para. O cara depende do óleo diesel, né, ganho? O gerador pra poder... Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco com mais uma música. Vamos lá, vamos sim. Vamos fazer uma de sofrência aqui, mais ou menos assim. Não faz isso não, que o Fábio vai chorar. Mesa 21. Aliás, não só o Fábio, como o nosso diretor, né? O nosso diretor, ele tem um problema de sofrência muito grande, porque ele se separou da mulher porque não dava conta da mulher. Sério? Isso era uma coisa mais difícil. Mas você não arrumou uma dupla. Você não fez uma dupla, então? Estava certo. Ajudava ele, né? Ele podia ter feito uma dupla mesmo. Eu gostei dessa ideia, cara. Augusto e... Como era que podia ser o nome da dupla? Augusto e Sodré. Gostei, gostei. Boa, boa, boa. Bom, então, Augusto e... Augusto e... Peraí, eu tenho um nome melhor, Fábio, do que esse aí. Sabia? O outro cara, inclusive, toca violão. Podia ser legal nessa dupla com o Augusto, porque o Augusto podia entrar só com a segunda voz, e esse cara entrava com a primeira voz e tocando violão. Augusto e Fissura Nau. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos de música aqui com o Eduardo e o Fábio. Daqui a pouco a gente volta no Bom de Papo, porque tá bom demais hoje o papo com esse cantor. Simbora. Mesa 21, hein? Mais ou menos assim, ó. Um garçom, se você soubesse a barra que eu estou passando adiantaria meu pedido não me deixaria esperando olhe meus olhos e veja... legal, de volta no Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT e logo depois do Ronda você sabe que você tem um compromisso com a gente e hoje o Bom de Papo é Eduardo Fábio, Fábio. ó... É um nome imponente. É um nome... Inclusive o Fábio tá querendo se lançar como cantor sertanejo e a dupla dele com o Augusto BH é... ele já tem um ônibus. O ônibus é... Cor de rosa. Cor de rosa. Temos que agradar a comunidade. Você tá querendo se lançar mesmo? Quero me lançar. Ele tá me devendo desde o outro programa, cara. Guada rancor. Vamos ver o videoclipe que foi feito aqui pela nossa produção. Vamos avaliar isso aí. Vamos avaliar. Eu gostaria que você visse, Eduardo, e desse a sua nota. Amor, não sei como te falar Só sei que não irá se conformar Querida, existe outra pessoa entre nós Amando e manchando nossos lençóis Amor, eu não consegui Eu gostaria de ser Mas acho que agora vai Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonado pelo seu pai Não sou gay e acho Que ele também não é Só cansamos de sermos maltratados Por mulher Fazemos tudo que faz Qualquer outro casal Só não brigamos Porque esta relação É pau a pau Amor, eu não conseguia dizer Mas acho que agora vai Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonado pelo seu pai Seu pai me deu aquilo que você não quis me dar E nem doeu Ele me deu um balinite pra eu soar Pode ficar com tudo Pode ficar com tudo Eu tô, eu tô, eu tô apaixonado pelo seu pai Amor, eu não conseguia dizer Mas acho que agora vai Uma coisa armada Agora em vez de minha mulher Pensa bem Você vai ser mentiada Pensa, filha Eduardo, você viu aí o videoclipe do rapaz Quer dizer que ele quer namorar com o marido Com o pai da moça Não é com a moça Rapaz, mas isso é coisa de boiola mesmo, né? Vai lá e Ele nunca me enganou Mas explicado que o ônibus é rosa Começa pelo ônibus, né? Nada contra, mas Nada contra, pelo contrário Um abraço pra Milson Henrique Que interpretou o meu sogro Eita, Eduardo Agora é o seguinte, cara Você tem agenda de shows agora em junho aí? Torçamento de vinho dos namorados Tem show do Eduardo, do Fabri Com certeza Rapaz, eu até montei no papelzinho Ah, tem uma colazinha aí? Tem uma colazinha aqui Deixa eu... Olha que beleza de cola, gente Essa cola de um papel engenhante Isso é o Isaac que fez pra mim Falta de papel, hein? Gente, aqui, ó Minas Gerais, dia 7 Pedro Leopoldo Dia 12 Serro Minas Gerais também Dia 13 Esporte Clube Letra, gente Boa Esperança Esporte Clube Espírito Santo Dia 14 Viana Como é que é, gente? No Nery Clube do Nery, justamente Feliz Ano de Minas Gerais E 21 Parabéns Ó, gente, ó Dia 13, 14 Aqui no Espírito Santo É o seguinte É o Baile dos Namorados E o Eduardo Fábio Vai sortear uma joia pro casal Tá, gente? Aí eu não sei como vai funcionar Acho que é na entrada Negócio sim, na entrada Vai ter um sorteio lá de uma joia Vai ter um sorteio Não sei se vai ser pro programa na rádio Ou se vai ser na entrada Mas vai ser uma joia Sorteada pro casal A gente queria A gente queria te agradecer E gostaria de aproveitar De convidar o pessoal de casa Pra assistir o nosso show também Que vai acontecer no Teatro do SESI Dias 26, 27 e 28 de junho Lavando a Jato É o show de humor Do Rocinho Macedo Do Tão e dos Coros E com a participação do Fábio Flores A banda CPI Brothers Vai estar na quinta-feira lá Que é um show especial Pra convidados E vai estar lá E dia 12 A gente vai estar no K1 No dia dos namorados aí Repertório especial pra galera Bem romântico A partir das 19 horas No K1 Lá em Camburi Legal E contrato meu show, né tio Só um minutinho Peraí No show do Lavando a Jato A gente Os ingressos estão sendo vendidos Lá na Blueticket.com.br E também nas lojas Jaquelã de joias Em todos os shops aí Fala aí, Toninho Você quer falar de teu show? É, ué Só entra lá no nosso site Lá pra poder contratar O nosso show, tio Tá pensando o quê? Agora também sou chique Bota aí o site embaixo aí Por favor, produção Escolas do Espírito Santo Leve o Toninho TioDio.com.br É isso? É isso aí www.tioDio.com.br E leve nosso show Pra todo o Brasil Não é só no Espírito Santo Não com a sua xia que é Toma aí, Fábio Pega aí Eduardo, então Gostaria de te agradecer Cara, aí Você já pegou a viola aí A gente Deseja muito sucesso pra você E vai encerrar o Bom de Papo de hoje Com você Tocando junto com o CPI Brothers Olha aqui O Bom de Papo hoje Que moral, hein, gente CPI Brothers Tocando com o Eduardo Fábio Prazer enorme Obrigado você de casa Pela audiência Um beijo grande Do seu coração Muito sorriso E a gente encerra com Eduardo Fábio e CPI Brothers Obrigado, Fábio Obrigado, Toninho Vamos lá, gente Quem quiser saber mais um pouquinho De Eduardo Fábio Eduardofábio.com.br Beleza, gente? Mais ou menos assim Põe papocá Põe papocá Esperando te encontrar Esperando ver você Todo dia a mesma coisa Não Não... Não...